Puxa agora do quadro, entrevista com o especialista. Doutor, o senhor é DJ, correto? Correto. Como você pronuncia DJ, Gijey, Gijey ou Dijey? DJ. 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 Ou simplesmente drogado? Não, DJ. Não, drogado nunca. Você nunca usou drogas? Nunca. Ah, você tá animado assim de bobeira? Festa, né? Não é real isso. Não é real isso. Eu vou cavucar no fundo até saber. Filho único? Filho único. Sabia. Você sente falta do quê? Leite má? Não, grandes amigos, bons amigos. Ah, materno. Leite materno. Essa animação é... eu quero. Tem da boa? Vamos daqui a outra aqui? Vamos depois daqui? Você é um DJ. Qual a diferença entre o senhor e uma playlist, comente? Mas quando bate o cansaço, você liga o shuffle ou um foda-se? Liga a condição física. Você tem que estar muito preparado, porque tem eventos que a gente toca oito, dez horas. E aí você se mantém careta nesses eventos, doutor? É, sem bebida alcoólica, sem nada. Não fala bebida alcoólica. Bebida alcoólica é coisa de criança? E como surgem os DJs de eliminação de bebê bebê? Não. O DJ começou lá, quando eu comecei. É Grécia, né? Grécia antiga, não? Não. Não. Antes tinha que ter mais habilidades do que hoje, né? Você tinha que pegar os negócios, mixar. Muito mais. Você tocou num ponto importantíssimo. Muito mais. Gostou? Posso tocar em outros. Pode. Deve. A mixagem com vinil era muito mais difícil que você apertar uma tecla hoje que empata a batida pra você. Chupa, André Gonçalves. Isso é verdade. André Marques, na verdade. Chupei o drama de bobeira. Chupei um cara de bobeira. Não provoca o cara. André Marques. Toquei com ele já. Quer dizer, fiz um réveillon com ele uma vez. Ah, tocou com ele. Caralho, não sou infantil não, doutor? Qual é o feminino de DJ? Conheço algumas ótimas. E outras merdas? Não. Um DJ que entra no Big Brother sendo DJ, já que todos os Big Brothers quando saem viram DJs, um cara que é DJ e entra no Big Brother quando ele sai e vira advogado? Pois é. Você é a favor da obrigatoriedade do ensino superior pra ser DJ? E por que não está nas Olimpíadas? Eu fui DJ das Olimpíadas e... É você que era aquele Gilberto Gil que tava cantando? Não, não, não. Ah, você, por exemplo, você vê a Loki, você não fica num sucesso injustiçado, não? O menino acabou de chegar? Não, mas ele é produtor, é diferente. Eu sou DJ, eu pego a coisa pronta e faço a festa. Ah, entendi. Você toca o dos outros. Eu toco o que... É, eu toco o que me apresenta. Não, não tô nesse clima, gente. Vocês estão levando pra um lado que nenhum momento foi levado aqui. Não, tudo bem. Agora, por que no final da festa eu começo a tocar umas músicas mais pra escrutas? É pra galera ir embora, né? Eu não faço isso. Eu levo pros meus clientes, em respeito aos meus clientes que estão gastando uma fortuna com os eventos. Ah, me conta, me dá um estimativo, uma cifra tua, cara, porra. A festa é de um milhão e meio, dois, é. Quê? É. Pra ter aquela merda, aquela comida, que a gente julga nem que eu bebei naquelas festas? Não, nessas festas. Um milhão e meio? Ah, tem. Gente, eu iria pra essa festa só pra falar com um cara, vem cá, vale a pena? Agora, pra que tocar, por exemplo, músicas como New York, New York, pra expulsar as pessoas da festa, se a gente sair a vida e obra de Naldo que podia estar fazendo esse trabalho? Você costuma pegar alguém nas festas? Você pode pegar ou você fica tocando sozinho? Não, 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 nem pensar. Isso é completamente antiético. Você tá trabalhando. Mas você continua tocando sozinho depois? Você pode depois pegar ou... Aí depois não pode fazer. Nessa história foram quatro casamentos, né? Ah, menino, do Naldo o ético pegou quatro clientes. Na hora, nunca. Tá, na hora, nunca. Mas você tá só falando aqui e dando aquela... E a sobrança aqui. Seduzida. Aqui, esse movimento, mas aqui, como é que você tá? Tô te seduzindo um pouquinho? Você acha que o som alto prejudicou a sua audição? Você acha que o som alto prejudicou a sua audição? Não, já fiz vários exames e não... Não, nada. Vai, quando é? Eu tô falando normal, doutor. Tá vendo como é que você tá demilitado? Ficar acordado durante a madrugada é falta de rotina. Se alimentar mal, se comunicar por sinais com quem não te entende estar a serviço dos outros. Por que as mães fazem tudo isso e não ganham como DJs? Injusto, né? Pra quantas pessoas você já tocou numa noite, assim? E não dá câimbra? Você fica... Não, não. Olha que carreira difícil. A cada três minutos, eu tenho uma decisão pra tomar que eu não posso errar. Durante a noite toda. Ah, o médico tá assistindo a gente e vai quebrar a sua revisão na tua cara, doutor. Imagina. E eu, que da cada três minutos, eu tenho que saber o que fazer com milhões que eu ganho pra falar sobre produtos que eu nem acredito. Milhões que ela ganha. Vocês estão ouvindo? Você tá entendendo como é que é? Às vezes, você chega em casa e tem quatro, cinco, seis, sete tipos de queijo diferentes pra eu escolher. E eu tenho que escolher sozinha? Que coisa que roupa cara que eu vou pôr? Não é complicado. Pra mim é complicado. Você não sabe o que você faz com duzentos mil, trezentos mil de bombeira. A vida não é fácil pra... Pra eles outros, não. Pra mim, ela é bastante. Tô zoando. Fui só babaca, tô zoando. Você é demais, você me odeia, né? Não. Vintage Skates. Alok, Chemical Brother. Vocês criam os próprios nomes ou roubam de gamers de 13 anos? Comente. E a música chega a atrapalhar a sua carreira de DJ? Não, a música nunca. A música... Eu trabalho com a música. Com a música. Ah, você é DJ? Ah, tá. Qual estilo musical você mais gosta? Rock and Roll, mas quando entrou... Então, por que estragá-lo? Tô colocando tum, tá, tum, tum. E como é que Michael Douglas consegue estar sempre em tantas festas sendo um ator roldiano? Pois é. Por que que sempre tem Michael Douglas? Até falam que ele vai. O Michael Douglas é o MD. Ah, é droga? Que eu não uso, mas... Mas já experimentou, né? Girou uma música, né? Não, mas já experimentou, lógico. Não, claro que não. A minha filha já experimentou com 10 meses, você não experimentou? Não, não, não. Já vomitou em cliente? Ah, obrigada pela festa. Casaria comigo? De jeito nenhum. Como profissional, quais seriam as suas rave indicações? E você se prepara para todas e quaisquer des-raiviravoltas? Quantos trocadilhos você consegue aguentar com a palavra rave? Rave? Ah, rave more! Sacanagem, tô zoando, tô... E o penteado indicado para um DJ de cabelos longos é um trense. Uma trense? Um trense. Jay-Z é o ZJ de costas? E um DJ que chega tocando terror na noite é um DJ-zum? Vem cá, o Bruno De Luca, ele é um DJ que ataca de apresentador e trabalha como ator? Ele é um ator que ataca de DJ e faz apresentações? Ou ele é um DJ que ataca de ator, ataca de apresentador e ataca a gente também quando trabalha? Pois é, ele é ator e DJ, coisa que eu tô retomando também, minha carreira de ator. Você já foi pra Ibiza? Por que todos os DJs vão pra Ibiza? Toquei em Mônaco. Toquei pros príncipes de Mônaco. Chegou agora do quadro, entrevista com o especialista. Doutor? André. O senhor é? Sou o André. Mas a sua profissão é André? Sou químico perfumista. O senhor cheira muito? O dia inteiro, às vezes eu fico parado assim na frente das lojas, assim, cheirando, assim, o pessoal fica, esse cara tá cheirando, ele maluco. Mas permitem nos shoppings que as pessoas cheirem à vontade? Quais são suas maiores aspirações, doutorzão? Eu sou geminiano, então signo de ar também. O que que tem a ver o que é geminiano com essa coisa? Ainda mais aspirações, né, porque eu acho que são muitas aspirações. O geminiano nunca tá no mesmo lugar, isso sempre tá do ar. Você cheirou, não foi perfume, foi mais, ela tá coisinhando, não foi não? O senhor é bom mesmo? Adivinha o cheiro? Adivinha onde tava esse dedo? Sacanagem. O senhor é capaz de distinguir elementos diferentes só com o olfato? Então eu expire fundo e me diga o que almocei hoje, sem lacrimejar. Só capim. Você me chamou de vaca, não? A gente é o que a gente come, então a gente também cheira o que a gente come, então... Eu tô com a pele jovem? Tem, tem a pele bonita. Eu como Rafa Vits. E de repente, né, não é do Cacete Planeta? Caralho, tem mó cicatrizona, é tubarão ou não? Eu que fui. Doutor, você tá fumando muita maconha, a gente sai pra trabalhar. Na perfumaria se fala muito de óleos essenciais, mas os dois óleos não são essenciais? Totalmente. Você cria perfumes? Crio perfumes. Algum desses famosos você criou? Não, assim, é. Ah, meu amor. Não sou famoso, é pra chegar lá. É porque assim, tem... Sabe quanto tempo já como perfumista? Ah, 14 anos. E não criou? Um perfume famoso? Um do mercado? Não, mas existe assim, produto de limpeza, cosmético, loja. Você já criou algum que a galera conhece? Hum... 14 anos, hein, doutor? Não criou nenhum. Não crio nada, eu sou só hospedeiro, as ideias já estão no ar. Ah, Platão, um das ideias. Por aí. Se a sua frase é pronta, você tá achando que tirou uma onda, mas não tirou não, doutor. Sei que não. Não chego, não tiro onda nenhuma. E se a comidinha caseira da nossa mãe estira sempre bem, por que não existe perfume de bife com ovo batata frita? E a palavra fragrância não lhe parece um problema? E o bafo é o perfume da fome, comente. Com certeza. Você tá com certeza. Se eu esfregar um cigarro em mim, seria um perfume? Cheiro verde, mofo ou droga? Cheiro verde. Ah, você vai repetir agora a pergunta? Ah, pensei que era a pergunta. Escolhendo os três, não? Dos três era? Ih, doutor, já foi ali. Por que um cheiro azedo deixa um gosto amargo? Deixaria azedo, não? Eu gosto desse sorriso. Gostou? Tá apaixonado? Claro que não, né? Ô, doutor, eu pego... Meu marido tem 24 anos. Doutor, o senhor é velho. Pra caralho. Aquela que começa, eu falo que nem o neto. Qual o seu perfume, doutor? Que eu senti daqui é cocô-chanel? Esse sorriso você achando que é maneiro, não? Isso aí me dá o medo da porra. Cara de paisagem. Eu quero ver você feliz. Qual a relação entre a cara de bunda e o cheiro de cu, de certes? Um cu doce merece um perfume mais amadeirado? Leite de rosas e leite de rolas. Explica a diferença enquanto me processa. Passar um perfuminho pode substituir o bom e velho a lavar o pau na pia? Comente. Não, com certeza não. Fica pior ainda o cheiro de tudo. Já passou perfume no... No? Já passou perfume no... Quer fazer assim? Não, assim. Vai sair tutum e pum. Só na cabeçola. Pá! Tem filhos? Tem. Uma menina linda e um menino lindo. Acho que você falou menino e menino mais feio. Sabe que cheiro é esse? Chana número 5. Sacanagem. Namorado novo com perfume de ex. Quando a indústria de perfumes vai criar um sistema de cadastro que evite esses erros? O senhor também acha que para passar a lavanda se necessita um pouco a de gracia? Adoro esse sorriso, hein? Para você, tipo assim, é... Rodrigo Faro. É Deus, né? Minha prima Maria ama perfume. Tá certo chamá-la de perfumaria? E esse de perfume de baleia que é caríssimo? Você não seria uma baleia, né? Você seria mais para a sereia, né? Assim, é uma coisa mais bonita, né? Uma baleia dá um tiro e outra baleia. Como é que fica essa frase? Caramba. Baleia, baleia, baleia. Ótimo. Gostou dessa? Gostei. É uma minha que eu peguei na quinta série e falei que, pô, tem uma apropriada para ele. Estou com uma apropriada. Vamos animar, cante comigo. Quando você passa, eu sinto o seu. Eu sinto o seu. E... Perfume. Não, tem uma música correta, senhor. Não é para inventar a canção. Vamos fazer uma coisa aqui, nós. Você pode levantar um minuto? Eu queria que você fizesse o seguinte, ó. Um bordãozão teu para cá, para a gente tentar lançar para a Globo um programa seu de TV. Eu sinto o cheiro, mas eu não falo quem fala aí. Eu sinto o cheiro, mas eu não sei quem foi. Isso, agora. Ó, nariz. Cheirando. Ê, da canhela. Ô, nariz. Coisa fedorenta. Dança um pouquinho. Vamos dançar. Eu sou o senhor perfumista. Sou o meu amigo perfumista. Sou o teu amigo perfumista. Dançando alegremente. Dançando com o meu amigo perfumista. Cada vez mais empolgado. Só você. Uh. Não, é meu amigo perfumista. Eu só sinto o cheiro das coisas, porque eu sou um cara com o nariz elevado. Sou o teu amigo perfumista. Sou o teu amigo perfumista. Sinto o que não me cheira bem. Pego o cheiro no ar. Não consigo bem rimar, porque eu não sou cantor. Foi péssimo. É, amar pra dançar. Eu sou o teu amigo perfumista. Eu quero que as pessoas tenham imagem de você assim. Eu sou o André, o perfumista. Eu gosto de você pôr na minha lista. Em 14 anos nunca criei nada. Por isso tenho cheiro de coisa coalhada. Eu sou o André, o perfumista. Sou o André, o perfumista. Amo você. No meu coração. Fala pra geral o que foi ataque de tubarão. Tum, tum, André é perfumista. Tum, 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 meu André é perfumista. Eu sou o André perfumista. Eu pego o cheiro no ar. Eu tenho um cheiro bom, porque foi o que eu criei. O André é muito bom, ele não peca. Vai dançando reluzente na careca. André é perfumista. Ele é muito bom. Gosta de cheiro e a cabeça é de rolão. André é perfumista. André é perfumista. André é perfumista e André é perfumista. O André é muito bom, ele é fascinante. Pega essa cabeça, passa aquele desodorante. Eu sou o André perfumista, sou o André perfumista. André é perfumista, sou o André perfumista. Também não sou cantora, sou apenas uma atriz. Boa noite. Boa noite. O senhor é? Lucas. Você é padre? Tô diretor de escola. Quantos anos você tem? 29. Tá acabado. Como é que é ter 29 anos e ter que ir pra escola todos os dias ainda? Tranquilo. Existe pais na reunião dos pais? Poucos. É um sonho teu ser diretor de escola? Sim, sim. Trabalhar com educação. Mas a escola educa onde, gente? A gente aprende a fumar maconha nos corredores? Não, na escola não. Na faculdade... Na faculdade a gente amadureceu. O senhor tá no caminho razão. Beija-me embotando a educação. Vá pra sala do diretor. É castigo pro aluno ou pro senhor? É uma conversa educativa. Isso ajuda em quê? Conversa educativa? Meu objetivo é tacar uma bomba na água da escola pra quando a professora bebê estoura na cara dela. O que é educar? Não faça isso. A dona é negra de uma senhora. Eu vou jogar tudo o que eu vivi na escola no senhor. Eu quero ver o senhor pingindo perto. Tô brincando, doutor. Vamos ver. Eu amo estar fazendo essa cara porque eu tô te vendo o seu julgamento daqui. São alunos de quantos anos, seus alunos? Então, tem de seis até dezoito. Dezessete, dezoito. Na mesma sala? Alguém tá errado aí. Ah, tá. E vocês zoam as crianças entre si que nem a gente zoa vocês? Que a gente zoa diretor, os geros não sei o que. Vocês zoam o cabeça de rolo. E o pino e cabeça de rolo? A menina acha que é inteligente. Vocês fazem isso, não? Não. Faz, boba. A gente faz com vocês direto. Eu conheço um diretor de escola. São os piores. Tenho prazer em ver o aluno lá suplicando. Por meio ponto, cara. Meio ponto é que não me deu. Eu não passei. A resposta correta, a questão tava no anunciado. Eu não li o anunciado. Errei. Sua expensão. De quem foi a brilhante ideia de castigar uma criança deixando ela em casa, sem aula? Isso é a parada mais maneira. É, sim. Por isso que a gente evita esse tipo de punição, né? Porra, você tá pra casa. Não faz sentido. Já não queria mesmo. É? Eu tô afim de estar aqui. Por que você não fala? Por que ela não é o contrário? Você vai ficar aqui na escola. É, tem muitos professores que usam dessa ferramenta. Aí eu já entro com um advogado. Na escola tem muito isso. Meu sonho é voltar pra escola agora. Ah, Regina, você não faz ideia, senhora. Falou pra minha mãe. Ela não sabe diferenciar a realidade da ficção. Eu peguei marminha d'água e deixei na cara dela. E 67 vezes 15? Quanto é que é? Uma conta simples. A resposta é no anunciado. 77 vezes 15. Quanto é que é, doutora? Doutora? 67 ou 77? 67 vezes 15. Eu perguntei, mas nenhum dos dois eu saberia dizer. Você que é aluno dele, mano, você dê 7 vezes 7 pra ele. Ele não sabe não, galerinha. Se a educação liberta, por que vocês colocam grades nos muros das escolas? Como fugiremos da educação? Quem ama educa. Então por que quem educa cobra? Não era amor? Agora tá me cobrando uma ansiedade? Se eu for repetir de ano, fazer de novo o ano, que benefício que eu tenho? Pra ter, pra fazer de novo aquela escola. A revisão, né? A revisão do que a gente nem usa aquelas matérias hoje em dia. Se acha que alguma vez eu tô aqui entrevistando o Caetano Veloso e eu falo Caetano, em que ano a revolta das tordesilhas? Pessoa do... Coisa do capital. Eu acho que o Caetano é um grande exemplo de alguém que valoriza muito o que ele aprendeu na escola, fala muito sobre isso. Mas eu não precisei do que eu aprendi pra entrevistar. Não, certamente. Eu aprendi uma coisa na escola. O quê? Tá lá atrás, tacar coisa no teto, a pessoa passar e cair na cara dela. Isso, eu uso aqui. Excelente, exatamente. Porque vocês não viram que eu não fui lá, mas quando o Caetano saiu, caiu uma pataca de papel geônica na cara dele. Tô brincando. Cadê o Caetano de chão? Porque ao invés de um ensino médio, vocês não oferecem um ensino ótimo? Um ensino show? Um ensino top? De excelência, né? Com que idade falsificar a assinatura dos pais deixa de ser travessura de criança e vira falsidade ideológica? Comente. Acredito que a partir de 18 anos. Apesar de que a gente já... Então pode desde cedo. Você que tem 7 anos, pode do teu primo. Ele permitiu. Você sabe que ninguém gosta de diretor, né? Não, isso tem mudado bastante. Como é que hoje em dia? Fala, Pedrinho fez merda? Senta aí, fuma um, o que é que hoje? Não, hoje circula bastante nos intervalos. Vai em sala, conversa com os alunos. Aí o que é que já te pediram um aluno louco? Dinheiro. Ué, e você é um cara que ajuda? Não dessa forma, exatamente. Mas tu vai dar o que pra cá? Um misto quente? Um passe? Reiki? É pra copiar, o professor diz. Sim, eu copiei as respostas de meu colega e sou encaminhada para a direção. Quando as injustiças escolares irão acabar, doutor? Ele disse que é pra copiar. Ele não disse de quem? Ele disse que era dele? Ele falou que não podia pegar a Martina? Como é que pode? Mas você falou que fez bullying com o Vitor. Cara, só com o Vitor. Mas eu me chamava de monja rola. Eu que nunca manjei rola. Mas você manjava ou não manjava? Se passasse no meu olho, doutor, o que eu vou fazer? Vou desviar? Era chuva de rola. Às vezes eu olhava. Chuva de rola. Às vezes dá. Às vezes você acaba manjando. Até beliscando, doutor. Até beliscando. Beliscando a rola? Beliscando. Ah, perdão. Tá bom. Ele falou baixinho assim. Beliscando a rola? É, não. Só pra confirmar. Meu professor me incentivou a exercer o pensamento crítico. Eu falei que o trabalho dele era uma bosta. Eu fui expulsa. Onde foi que eu errei, doutor? Uma vez eu fiz um baixo assinado pra tirar o padre diretor da escola e fui expulsa. Hoje em dia... O pai do diretor? O padre diretor. Padre diretor. Eu pensava nessa história. Eu estudava no Santo Agostinho e eu fiz um baixo assinado pra tirar o padre diretor. Você saiu da escola mesmo? Fui expulsa de Santo Agostinho. Que isso? Por causa de um baixo assinado? Não. Um ato democrático, né? Um ato democrático. Taquei a cadeira da galera lá embaixo. Também era mais babaca. Mas assim... Mas babaca não. A galera lá de baixo que era babaca. Passou na hora da minha cadeira, porra. Na hora que eu tô jogando na minha cadeira, passa um desavisado. É complicado. Aí realmente não dá. Tirando a beliscada de rola. É. Taquei uma coisa... É, exatamente, doutor. Você tá me entendendo? Você foi convidado a se retirar ou... Fui. Aí eu li o que o meu pai falou assim... Fui retirado. Não, ele falou... Ta convidado a retirar. Aí o pai falou... A gente não aceita o convite, mas muito obrigado. E aí, mesmo assim, tiraram a gente. E o aluno Léo Maia? Por onde anda? Foi suspenso? Repetiu de ano? A gente não sabe. Um aluno que não estuda e só fica dançando lambada. É um analfabeto Barbosa. E um aluno que diz que não vai fazer, mas não faz. É um analfabeto Faria. Já desistiu, né? Um diretor que faz justiça empunhando sua martela. Um diretor. Marli, diretora da minha escola, fazia grandes tarugões e entupia vasos da nossa escola. Aperidamos ela de diretora. E a galera do Crepúsculo, hein? Tá na quinta série há mais de 270 anos. Igual malhação, né? Malhação, você vê o cara... Eita lá! Você tá falando da minha emissora, Rede Globo. Isso, meu irmão! Sua escola agora tá sozinha, né? E só quer se divertindo. Tá fechada. Tá fechada? Ué, a educação não para. Não é o lema de vocês? Não. Educação 24 horas? Não tem ensino à noite. Não, não é o lema. Geografia, 10. História, 10. Matemática, 9.9. Quando exploraremos o potencial que tem um boletim escolar? O que é sempre assinhar um boletim? O que é que não segue a pessoa? Ah, cadê a múscula burra pra caralho? 9.2. Eu cheguei na sala da direção, tá? Certo. Eu fiz uma merda. Sei lá, eu peguei a cabeça dessa manta, coloquei no vaso e fiz xixi da nuca dela. Porque ela não quis me passar cola. Certo. E aí? Aí eu tô na sala da direção. Qual o seu nome? Ué, você é o diretor da escola sem saber de todos os alunos. Ou você não sabe o nome dos seus alunos. Somos números pra você? Essa frase é bastante complicada. Complicada é você tá aqui numa escola e lidar com certas pessoas, né? Que ficam colocando a cabeça no vaso na hora que você vai urinar. Você é amiga da Samanta? Você acha que eu tenho o hábito de urinar na cara das pessoas que eu gosto? Você pode ir para o elevador? Ou eu vou para a Spexilas? Of course, my heart. Thank you. Cheio agora do quadro. Entrevista com o especialista. Mesinha de ping pong, né? Não tem esse tipo de climinha e bom aqui no canal. O senhor é? Bruno Penua. Sou criativo de publicidade. Ué, cadê a aliança? Como assim mulher? Eu olhei para os seus dedos. Eu olhei para eles. Merda! Por quê? Por quê? Manda um beijo para ela. Também adoro ela. Sorrisão bom. Deus, me deixa um sonho que não podes cumprir. Agora entendi o vidro. É vidro? É por quê? Estou cuspindo? Falando cuspindo? Call to action. Network. Branding. Brainstorming. Target. Burkett. Por que é tanto ódio pela língua portuguesa? Não sei te dizer também. Quando eu cheguei já era assim. É tipo a gente vai fazer um call. Caralho, ô pira. Então não vai fazer uma ligação? Por que que do nada é um call? Fazer um call to the ptomber. Não te irrita não? Ou eu estou bastante na TPM. Puta, eu vou quebrar essa mesa inteira na cara de você. Mas assim. Tem incomodo um monte de gente. Não me incomoda não. Acho legal. Canceriano, hein? Não. Você tem umas duas tentativas. Não, peraí. Então gêmeos. Não, o mais legal. Ah, leão. Putz, está ruim. Está ruim. O meu segredo é leão. Não é. O mais legal? Ares. Para te facilitar. O mais legal é a Ares? Eu ouvi dizer que era. Ah, eu só pedi um ariano bem prepotente para soltar uma dessa aqui na minha cara. Achando que eu, com o meu brilho do leão, não iria revidar. Leão é quase tão legal. Mas qual a diferença entre um call e uma ligação? Justifique. Justifique sua resposta. Exatamente assim. Uma em português, outra em inglês. Ih, fiquei preocupado. Você vai voltar para casa como? Vai dirigindo ou não? Não, eu te vi com o cara. O senhor já tomou no call? Várias vezes. No call, várias vezes. E repetiu a ligação e falou, ah, quer um retorno. Foi desagradável, inclusive. É mesmo, doutor? Gostei. É horrível. Já tentou mesmo, na moral? Eu liguei inocentemente. Quando eu vi, já tinha tomado e já era. Já tinha... O quê? Um brotherzão teu, bacana? Não, estou falando de trabalho. Só trabalho. Ah, pô, é um felizônio. Pô, o cara chegou e falou que deu o cu aqui numa tranquilidade. Um brainstorming que dá errado. É um ruim storming. É um péssimo storming. Você consegue vender minha mãe? Consigo vender sua mãe mole. Consegue vender meu pai? É comprar casada. Venda casada. Tudo tem um lado positivo. A questão é procurar... Olha só, a minha mãe tem vários lados positivos. Eu tenho certeza. A gente vai brigar por causa da minha mãe. Venda a tua. Prefiro que você está vendendo a tua. Eu vendo a minha também. O que será a minha mãe dá? Um beijo, minha mãe. Onde quer que você esteja. Ah, não, gente, não fala isso. Não, não, não está procurando a câmera, não. Ah, tá, gente. Pelo amor de Deus. Ela já é ali. Oi, mãe. Senhora. Não, porque aí depois ela aparece. Adorei o programa. Aí eu mato. Minha mãe está ótima. A churna estava morta. Acho que a coisa joga no prédio. A prontadora toda deve estar te vendo, inclusive. Senhora. Letícia. Senhora. Senhora. Como fazer um comercial foda para um produto merda? Que é o que a gente chama de história da publicidade. Não, diz que a pior coisa para um mau produto é uma propaganda boa. O pior é que quando uma pessoa é como eu, se você fala assim, 3 por 2, o quê? Girafa. Girafa para a ponta para falecer. Eu quero, eu quero 3. Viver. Viver no carrinho. Andaime. Andaime que dá choque. O porra vai estar quanto? 25 reais. Caralho, galera. Vamos comparar. Sério. Você não pode falar. Os peixes têm camadas de nota. Tem que falar. Filha de merluza. Filha da puta. 2,50. Sai da tua casa e compra essa porra e põe no teu prato. Aliás, você é uma ótima para supermercado. Você consegue botar mais produtos nos meses de 30 segundos. É verdade. Filha de merluza, 50. Filha de merluza. Agora é uma colega boa. O cara comprou aqui 5 negócios. Fez o legume, fez o jantar e foi para a jantar e foi para o prato. Mas tem uma boa ideia fazer um produto de supermercado. Chã, patinho e lagarto. Veja agora. E eu sou lagarto ou não? Por que todo comercial de margarina, por exemplo, tem uma família muito feliz? A margarina, ela é um antidepressivo, doutor? Por que comercial de carro, por exemplo, nunca tem trânsito? A pessoa dá 100% de dirigir, ela não para. Você sabia que, ô filha da puta, ligar a tua seta, o nove entre 10 pessoas, por que que nunca tem a realidade? É, na verdade é porque esse problema, a propaganda ou o próprio carro não vai conseguir resolver. Agora, a propaganda de Natal em agosto. Quem é o publicitário com a ejaculação precoce? Comente. Porque em agosto começa, já é Natal, não posso continuar. Por quê? Tem sempre um, eu sou dos ansiosos também, se pudesse, já começava logo. Quem foi o publicitário que criou a marca de nascença, por exemplo? Foi o chefe de todos os publicitários, os criadores. Deus. Ou os criativos, imagino que você tenha seguido. Você é dele ou não? Eu tenho um trato com Deus, eu não mando problema para ele, ele não manda para mim, a gente leva numa boa. Meu Deus, você é o homem da minha vida. Para quem é o gênio da publicidade que criou o anúncio, trago a pessoa amada em três dias? Foi a mãe alguma coisa, eu não me lembro o sobrenome dela. Já passaram 12 anos e nada, nada aconteceu. Tem que reclamar no Conar. O senhor incita a nossa vontade de comprar coisas que não precisamos, com o dinheiro que não temos para agradar pessoas que não gostamos. Eu posso resolver isso deixando de seguir Marina Rui Barbosa? Por que vocês sempre escolhem Marina, hein? O que ela tem que eu não tenho? Beleza, senhor, tô puta. Não é verdade, eu sou dos que escolheu você, por exemplo. Mas é você que me escolhe ou é o cliente? A gente abre opções, depende, às vezes a ideia vem com uma pessoa, então tem que ser uma pessoa. Naquele caso tinha que ser você que não faz sentido. A gente corre em dúvida entre você e um labrador, mas você tinha várias coisas. Mas eu tinha um rabo maior. Você falava o texto muito melhor. Eu mexia o rabo de maneira mais carinhosa, eu tinha mais pelos, é verdade, obrigada, doutor. Ah, parou de falar já? Ué, parou, passou, vambora, já tô na próxima. Propaganda enganosa. Quantas vezes o senhor ouviu isso quando estava nu? Eu passo. Aliás, não, mas eu não passo não, engraçado, eu não passo não. Aliás, por exemplo, o senhor, tá fazendo uma peça publicitária com o senhor. A gente faria uma coisa mais só pra internet, ali tem uma internet, uma mídia de 15, ou o senhor é uma mídia de 30 segundos, spotting rádio, outdoor, como é que é a sua peça publicitária? O pacote é completo, de quando você vai fazer uma campanha, né? Tem pacotão, é? Tem pacotão. Tem um pacotão, senhor? Vem cá, a polícia te levou em canes, comente. Em churrasco publicitário, o molho e a campanha rola solto? Meu primo publicitário passa o dia trancado no quarto tocando vinheta. Como conversar com ele sobre isso? Fala sobre propaganda. O publicitário é impressionante, adora falar de propaganda. Mas você entendeu quem tá tocando vinheta o dia inteiro? Vinheta é uma parte de uma campanha, não? Vinheta? Que vinheta? Sou ingênuo, hein, doutor? Sou mais dali ingênuo, hein? Não teve infância, não? Teve 15 anos, não, doutor? Acre na cara, espia na mão, ê? É, entendi, agora entendi. Eu tenho um... Agora tô bolada, você é casada. Porra! Se te ligam para... Quero pedir desculpas pra sua mulher, eu tô brincando. Eu não tô zoando, pelo amor de Deus. Eu não pego o velho. Tá caralho, eu tô brincando. Tô zoando, eu tô brincando. Se te ligam para uma reunião, você logo marca. Logo marca, logo... Bater com os testículos na mesa durante uma reunião criativa é uma grande sacada, comente. Quando os resultados das vendas são broxantes, são comerciales, resolve? Puta... Se o senhor riu, você já usou, né? Quando o senhor pratica o ato sexual, gosta de falar muita bobagem ou prefere um negócio marketing? Marketing. E Brandon Pete, o seu ator favorito, depois de Davidson, Austin, Oliveto. Uma ligação para uma grande atriz dançarina brasileira é um call de arraia. E seu apresentador favorito do The Voice é o André Marcas. E o ramo da publicidade, que cria várias ideias para vender um produto, mas a ideia sempre cai, é o name marketing. E o jingle mais famoso do mundo é o Bells? E fazer uma propaganda de uma escola de karatê seria um comercial? E o senhor teria um filho chamado Tipo para falar, vem logo, Tipo, vem logo, Tipo. Você tá me entendendo como é que é? É o meu trabalho, eu faço isso durante o dia. Para a velocidade que você fala, a sua dicção é ótima. Eu não tenho problema em dicção, eu tenho pressa em ir logo para casa. Energia que dá gosto, seria um bom slogan para o MD.